Cê já viu o brilho que tem no meu olho, é porque levei pra casa uma mala de jean Hoje em dia o meu pai acredita em mim, energia dos meus manos me deixou assim Sou um Mikezinho, um super saiyajin, minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra mim, essa faixa na minha testa virou minha skin Cara vem mais hype, cara vem mais drip JP, vindo e começa! Vai que é tua moleque! Aê família, já me manda a mão por favor, mano, vocês são todas churras Vem assim, vem assim, vem assim, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver Beleza, mano, eu já chego na base rimando, agora cê sabe Que a minha rima é boa e é boa, cê não cabe Faço freestyle, mano, então tá beleza, responde Porque tem a casa do Bob Esponja plantado na cabeça, eu não sei Eu sei que desmanchou, tipo abacaxi Eu sei que eu faço freestyle e agora eu faço meu free É abacaxi, a rima não me limita, mano Eu sou bravo, tipo um tigre, então eu sou abacaxi Tô tipo só o gatinho Não sei se vocês entenderam, mas é uma coisa assim Que a plateia percebeu É caro que é só gatinho, porque eu não tô de pose É tipo só gatinho, ganha de mim não tá doce, entendeu? Já te bato na base, cê para Cê sabe que a minha rima é boa, mano, é porrada na cara Falei de Bob Esponja, minha rima não vai vencê-la Fala esses MC que nem o Patrick quer pagar de estrela Ooooooooooo Levanta a mão, levanta a mão Ajuda a mão, ajuda a mão, ajuda a mão Ajuda a mão, ajuda a mão, ajuda a mão Ajuda a mão, ajuda a mão, ajuda a mão Patrick Estrela, aqui na disciplina É igual a casa dele, a pedra não vem por cima Caralho, cê tá entendendo isso aqui? Não tá dando pra ouvir, isso que é o MC Mas sabe que eu faço real MC Não tá dando pra ouvir, mas não vai ser pra sentir Essa que é a diferença, então na sessão Janta faz um verso bom, certeza de coração Mas cê sabe que cê é pateta, rima na arquiteta Bob Esponja, cê não vai ter a fórmula que é secreta Sabe o que é engraçado aqui na ativa? Ele tá debaixo d'água e tá caçando água viva E aí rapaziada, primeiro round na casa Eu quero muito barulho, muito, muito, muito barulho Pra rimas de Vini JP De novo Vini JP Tá igual, tá igual, tem que ser na mão Mãos pras rimas de Vini Obrigado família Mãos pras rimas de JP 1 a 0 JP E aí, tá dando pra ouvir agora? Tá traçado pra ouvir agora? Todos os lagas aí? Tá foda aqui, tá foda mesmo Mas aí Mano, tá embaçado Colou pro volume do orco aí, mano Já tá no último, né? Mano, vai gerar o pé lá pra frente Acho que é melhor Tenta dar volta aí pra vocês tentar ouvir Ajudar nós, velho Tá foda, velho Não pode fazer muita coisa não, velho Só se colocar aqui Cê é louco Tem que contratar o som E aí? Quem começou? Vai Vini 1 a 0 JP Terminou? Ó, cês vê com que cês atrapalham o avulho, velho? Carai, mano Deixa eu me concentrar aqui, porra Vim a caixa Vim a caixa Vim a caixa Tá arrastando, tá arrastando Cês tão arrastando Ô família, família Para pra ouvir um pouco Para pra ouvir um pouco Família Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Pra ter uma qualidade de vídeo boa Pro YouTube A caixa tem que ficar virada pra lá, tá ligado? Tem gente no Pará Tem gente de Fortaleza Tem gente da Bahia, mano Que assiste os vídeos, tá ligado? Elas não tem o mesmo mérito de tá aqui Dá volta, pô Dá volta ali Rapidão, ó Volta ali, ó A aldeia vai providenciar uma caixa nova Mas por enquanto Tem como cês passar pro outro lado, mano Eu sei que tá apertado Eu sei que tá calor Mas se puder, mano Passa pro outro lado Ô família É só porque eu não tenho equipamento por enquanto, mano Mas como? Quando tiver uma caixa da hora É que não tem o que fazer, tá ligado, mano? Porque se virar aí Os caras de lá não ouve Aí vira aqui cês não ouvem Eu acho melhor cês irem pra lá, mano E quando tiver um equipamento da hora Todo mundo vai ouvir, família Papo reto, mano Não é pra arrastar Caixa 1, 0, 0 Tá dando pra ouvir? Não tá, né? Ei, 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 ei Tá sem retorno A questão não é rimar Que ele sei que eu vi Mas cê tá ligado aqui na parada Nem no fim não vi Tipo o Van Gogh, mano Tá sem orelha Mas cê vai tomar uma orelhada Essa aqui é a parada Mas, calma, eu faço o fim Então pode virar a caixa Mas por que você nunca vira MC? Essa aqui é a fita Mas cê tá ligado, mano? Esse é o pau demônio Jada faz o verso Foda certeza Tô desejando os demônios Mas sabe que eu faço O verso pesado E é que não é hormônio Minha casa é que eu dou abacaxi Pois minha moradia É cada neurônio Essa aqui é a fita Eu tô habitando, mano Até o outro lugar Eu olhei até pra sua aparência Uma fita eu vou ter que falar Cê é o concerto a Félix Tá ligado aqui no proceder Porque cê parece Cê arruma tudo Mas não arruma nada pra fazer Eu vou te bater no mano Tá ligado que eu faço freestyle Agora meu mano fica nervoso Você sabe que eu te bato nessa base Porque na verdade, mano Contra mim, você fica numa bola Se você é ocupado Mas eu preciso que eu te bato Faço freestyle Fica nervoso Você não mira MC Vira caixa Beleza Aqui eu viro o seu pescoço Assim eu te bato nessa base Mano, cê não pega Ah, vini vai rimando Tá ligado Paz amando Que é mais de mil lega Ah, é o detona Eu faço freestyle Mano, tá ligado Dá um like É, eu sou o concerto da Félix Você detona Ralf Detonou a vibe Morreu a vibe Quando cê rimou Sinceramente Eu tô te explicando Eu faço a minha rima truta agora Cê falou que eles não tão escutando Beleza Eu faço a minha rima Que é muito louca É melhor mesmo cês que tão atrás E não escutar Que daí cês vão ver Essas bolsas que saem da boca E aí Alva Que que cê acha? Pai É terceiro mesmo, rapaziada? Sim Então o cara é vigiando Gritando terceiro Vem Terceiro 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 Ajuda a nossa Todo mundo JP começa Pode voltar Dois versos Certo Vamos desanimar não Tipo assim Tipo assim Eternizando o sabotagem O sistema Eu vou se abrotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E se cê curte hip hop Coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E aí E aí E aí E aí Abaixa o posto do princípio Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Ele disse que vira meu pescoço Sem maldade, esse aqui tá de pose Meu parceiro pode virar o pescoço Que na sua frente eu sou o Emily Rose Essa aqui é a pista Cê tá entendendo? Mas cê tá ligado, mano Cê é fã Porque eu posso ser a Emily Rose Mas joga em arroz É que agora eu te mato, cagão É o N-Man e Rose Eu te bato, tá ligado, mano A rima é na nuca Vai ganhar de mim Não, não, não Pera, nunca Ó Isso que é rima Você não tá pegando Eu tá ligado, né Parceiro que eu vou te bater Cê não entende Nunca vai entender Por isso na base Eu espanco você Sem maldade Faço verso Ganho nunca Eu desmancho Ptpã Da terra do nunca Não sou capitão Mas cê toma gancho Essa aqui é a puta Tá fudido Quando eu faço esse improviso Cê pode acelerar o quanto quiser Porque sabe que agora cê tá decaindo É, eu não tomo gancho, mano Eu te bato agora Na base eu não fingo Só que na batalha você é um lixo Cê não toma gancho Você toma quiche Ó, isso é rima Tá ligado, mano Eu faço a rima, mano Essa é disciplina Nada a frente, mano Você é um lixo Eu rimando Obra-prima Obra-prima Mas cê tá ligado, pode parar E ele disse que agora O guicho, mano Vai vir me buscar Então pode me buscar Que é de SP Tá ligado que eu te bato no round Nessa porra eu sou sujeito a guilt Kawan e rato Real underground Pode parar Pode me buscar também, mano Que eu rimo com amor Eu também sou de SP E eu aprendi, meu parceiro Que até no lixo Nasce flor Ó, isso é rima Tá ligado, mano Eu faço a rima, mano E eu não travo É flor tipo rosa A mim e a vitória eu cravo Ei, a sua A vitória crava Rima verdadeira Ele escreve em que se cravo Foi só jogar com chuteira Essa é a capta Mas cê tá ligado, mano Que é decepção Até no lixo Nasce flor Você é a exceção Não, mano Eu não jogo de chuteira Minha rima é que é pistaleira Eu acho que você é fazendo esses raps Mano, tá de bobeira Eu não jogo de chuteira Faço frisari, mano Agora tá beleza Você banqueia o tampão do dedo Hoje eu vou arrancar o tampão da sua cabeça Vamos mostrar essa bola E aí, rapaziada Por que começou esse terceiro round Cabuloso Eu quero muito barulho Mas muito barulho Pra cima de JP Vini Jp Vini Por vocês virem Cadê as palmas para o JP, rapaziada Tudo começou em um freestyle Eu brinquei nem um rocker Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões Já O que CHANGE? O que eu amo? Eu amo Mas muito barulho